Idosos e pessoas com deficiência com renda familiar mensal menor que um quarto do salário mínimo por pessoa podem ter o benefício de prestação continuada. O BPC é um direito constitucional. Mais de 4 milhões de pessoas em todo o país recebem essa ajuda de um salário mínimo. Aos oito anos, Sônia contraiu poliomielite, doença conhecida também como paralisia infantil. Desde então, foi afastada do convívio da família e passou por orfanatos e casas de acolhimento de diversas partes do país. A história de dificuldade e superação rendeu um livro, que ela lançou no mês passado. Hoje, com 60 anos, Sônia vive nesta casa de acolhimento de Brasília. Há 20 anos, ela recebe o benefício de prestação continuada, concedida pelo governo federal. Com dinheiro, Sônia pôde se manter nas instituições pelas quais passou. Eu posso comprar meu remédio e alguma coisa que eu quero. Eu acho ótimo. Para requerer o benefício, as pessoas devem fazer avaliação médica e social junto ao INSS. Atualmente, cerca de 4 milhões e meio de pessoas recebe o benefício de prestação continuada. O valor de um salário mínimo é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.